Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Boa noite. Análise do programa do Governo Federal de Socorro a Estados e Municípios aponta resultados desiguais. Os parlamentares cearenses avaliam a intenção do Governo Federal de fazer corte bilionário nas despesas de educação, cidadania e agricultura. A expectativa dos deputados para a mudança do Minha Casa Minha Vida para o programa Casa Verde Amarela. Pescadores e marisqueiras prejudicados pelo derramamento de petróleo no ano passado vão receber indenização. Agora no Jornal Assembleia. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou o projeto piloto Mais Mulheres no Poder, que entrou em vigência no final de agosto e terá duração de 10 meses. O objetivo é estimular a participação política, democrática e igualitária das mulheres em cargos eletivos e nos espaços de poder e decisão. O projeto visa também promover e fortalecer o conceito de cidadania participativa no sistema democrático e igualitário por meio do debate sobre o papel da mulher nos espaços políticos de liderança. Estimular a participação feminina nas instâncias de decisão das entidades representativas de classe, iniciativa privada e movimentos da sociedade civil organizada. Outro ponto é incentivar a promoção de políticas públicas de combate a todas as formas de violência política e social contra a mulher. O projeto também desenvolverá cursos de capacitação, seminários e palestras para promover o debate sobre a participação política das mulheres, além de campanhas de conscientização sobre o tema. Um dos principais pontos da iniciativa é conscientizar a ampliar os registros de denúncias de violência política contra as mulheres. Essa temática é a grande inovação desse projeto. Segundo especialistas, o tema foi pouco explorado ao longo dos anos, além de ser uma das principais causas da subrepresentação das mulheres na política. A baixa representatividade das mulheres na política brasileira pode ser observada na ocupação de cargos de poder dentro do Congresso Nacional. Dos 513 parlamentares na Câmara dos Deputados, 77 são mulheres. No Senado, são 12 mulheres entre os 81 parlamentares da Casa. Na Assembleia Legislativa do Ceará, dos 46 deputados, 6 são mulheres. Duas das 18 comissões permanentes são presididas por deputadas. A mesa diretora é formada por 10 parlamentares. Duas deputadas integram a mesa. Segundo o Mapa Mulheres na Política 2019, relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas, a representatividade feminina no Parlamento Brasileiro soma 15%, mesmo as mulheres representando 52% da população. A presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB Ceará e coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, a Assembleia Legislativa, Raquel Andrade, afirma que neste ano eleitoral é fundamental o debate sobre a participação das mulheres na política para subsidiar ações dos governos na promoção da igualdade de gênero. Esse debate sobre não só a inserção de mulheres nos espaços, mas que mulheres estão ocupando esses espaços, é o que dá legitimidade para a discussão desse tema. A estrutura, o apoio, o suporte necessário para que mulheres que já estão nesses espaços de decisão, nesses espaços políticos, também é fundamental para que se abram outros espaços para que mulheres diversas também venham a ocupá-las. A Secretária Estadual da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, diz que já se observa no Brasil que a política exerce um certo atrativo entre as mulheres. Para ela, isso é muito importante. Foi necessário que muitas e muitas legislações tornassem viável a participação da mulher no mercado de trabalho, nas universidades e na política, por que não? Foi necessário que tivéssemos uma lei para garantir uma cota de 30%, mas a gente não pode ficar apenas no 30%. É importante, é vital, é importante que a mulher ingresse na política, porque sem a política nós não teremos políticas públicas que possam desenvolver o ser humano. A professora Raquel Machado, do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da UFC, coordena o grupo Agora, que criou o projeto Flor do Mandacaru. O objetivo é promover educação política para mulheres candidatas, por meio de capacitações, auxílios e suportes informativos e jurídicos a candidaturas femininas em 2020. Ela afirma que são vários motivos que revelam a importância da participação igualitária da mulher na política. Nós temos uma injustiça histórica a combater. As mulheres ficaram afastadas da política não porque quiseram, mas porque foram impedidas. Há vários documentos que revelam esse impedimento. Nós precisamos, então, fazer esse ajuste histórico e trazer mais justiça. Além disso, as mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro. Então, se nós temos mais da metade do eleitorado de mulheres, nós temos que ter mais representatividade também. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos está realizando uma modernização no serviço. A compra de novos equipamentos vai ajudar a definir de forma mais aproximada os índices de assoreamento dos açudes no Estado. Para auxiliar o trabalho de monitoramento da capacidade hídrica dos 115 açudes monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, foram adquiridos cinco equipamentos modernos. Os kits dispõem de ecobatímetros, um tipo de medidor, GPS, barco de controle remoto, permitindo o acesso para áreas rasas ou de difícil acesso. Um modelo mais moderno, mais compacto, mais fácil o seu manuseio. Esses cinco equipamentos que estão sendo entregues vão complementar os outros três, de modo que todas as gerências regionais da COGÉ tenham um equipamento disponível para a realização de batimetrias nos seus reservatórios. A partir disso, as gerências regionais e a COGÉ como um todo vão ter ideia do seu volume real e efetivo para que nós possamos fazer simulações de consumo e esvaziamento melhor, vai melhorar o monitoramento de modo geral. O Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará estima que, a cada década, o nível médio de assoreamento aumenta 2% nos açudes do Estado. Por isso, é necessário um controle maior. Além dos novos equipamentos, os técnicos foram capacitados. Um curso de cinco dias de capacitação, com práticas e teóricas, desde como o pré-processamento ao pós. Então, foi feito o pré-processamento de como preparar os dados para ir até campo, chegando ao campo. Como coletar esses dados e finalizando com o processamento dos dados coletantes. O Cebrae Ceará promove, de 28 a 30 deste mês, a primeira edição do Festival Nordestino de Economia Criativa. O evento terá programação 100% online, gratuita, com palestras, rodas de conversa, apresentação de casos de sucesso, oficinas de capacitação e apresentações culturais. As inscrições podem ser feitas pelo site festivaleconomiacreativa.com.br. Um novo espaço de fortalecimento do artesanato foi entregue na manhã desta quinta-feira pelo governo do Estado. A Casa do Artesão Cearense, Diomar Freitas Dantas, irá receber por agendamento os artesãos do interior do Estado que precisam de estadia em Fortaleza. De acordo com a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, a Casa será ponto de apoio para artesãos que venham à Fortaleza comercializar produtos, participar de eventos, sem gastar com hospedagem. Ainda, segundo a primeira-dama, o governo tem desenvolvendo ações e benefícios desses trabalhadores. Primeiro foi a isenção do ICMS para todos os artesãos. Depois foi o recadastramento de todos os artesãos no sistema da CEARTE. Depois foi o selo de autenticidade, que dá segurança ao artesão. Nós temos também a loja do Shopping Rio Mar. Temos a CEARTE, que é o centro de artesanato que está localizado na Praça Luísa Távora. Criamos um leque também nas redes sociais. Nós vendemos através do site da CEARTE, tanto no Ceará como para todo o Brasil. Dona Lúcia disse que agora vem do interior para a capital despreocupada, porque já tem onde ficar hospedada e fabricar os artesanatos dela. Agora, até para nossas associações, eu acredito que é mais um pouco de economia. Já se desloca do nosso interior para cá, já vem sabendo que rumo a gente vai tomar, tem onde você ficar, tem onde você fabricar os seus artesanatos. A casa tem capacidade para abrigar até 50 artesãos. O local possui dormitórios, cozinha, área de convivência, jardim, entre outros espaços. O grande objetivo nosso é trazer os nossos queridos artesãos de onde quer que ele esteja para vender o produto dele, ele agora tem o seu pouso. Nós tínhamos essa casa, foi necessário que fizéssemos essa reforma, o Estado fez essa reforma, que nós conseguimos, em pouco tempo, fazer com que nós tivéssemos, em plena aldeota, uma casa de repouso, posso dizer assim, ou de passagem para o artesão do Estado do Ceará. Nós ficamos por aqui. Mais notícias no nosso portal, al.ce.gov.br. Boa noite. Boa noite.